bom, vamos falar do Milo da Lagartixa que é mais ou menos o que o Gog tinha tava falando, eu não vi mais outros detalhes dentro disso, mas se foi tipo assim do início essa parada da música do Milo da Lagartixa eu já vou contar, desde que de repente ele pergunte, eu já pergunto isso bom, como que surgiu essa parada do Milo da Lagartixa isso aí é o seguinte o Shubi Rock e o Hawi Chi Shubi Rock é um jamaicano né, que é dos Estados Unidos ele mora nos Estados Unidos mas ele é jamaicano ele juntamente com o Hawi Chi fizeram a música DJ Inovator DJ Inovador, né e essa música saiu no ano de 1987, é isso? é 87, foi em 87 que saiu DJ Inovator e eu curtia as músicas nas festas que eu frequentava como no Neon Clube que eu cantei a minha primeira música antes de DJ Inovator como também o Clube da Cidade o lugar que eu frequentava como é que surgiu essa parada da lagartixa na parede? como é que surgiu? isso aí foi da seguinte forma a galera lotada era 4 mil pessoas o Clube da Cidade entupido cheio de gente cheio de gente super lotado as festas a galera ia muito pra dançar era muito aquela coisa de as festas ou lava melodia pros casais se conhecerem pros mano conhecer as mina ou lava o samba rock ou lava os raps enfim ou lava os raps internacional que aquele tempo a gente não tinha gravado ainda nada e o que acontece nessa música DJ Inovator ficava rolando o pessoal a galera começou a dar aquela inflamada e a galera por ela mesmo começou a inventar um refrão a galera começou a lagartixa na parede a lagartixa na parede a lagartixa e o pessoal eles tinham aquela coisa muito bonita que eu considero até hoje como uma das grandes coisas maravilhosas das festas que eu curti e que muita gente curtiu também e até das atualidades também que era dançar nos passinhos as pessoas dançavam ia pra um lado pro outro dançava né meu e juntava aquele bolo e a galera tudo dançando e cantando a lagartixa na parede a lagartixa na parede e vai beleza né uma vez eu fui cantar no no Neon Club novamente um outro dia e eu tava no palco que o Mister e o Nathanael tinha me dado a oportunidade mais uma vez já foi juntamente com o Mister e eu tava descendo do palco quando eu tava descendo do palco um cara segurou no meu braço e falou ô moleque eu quero conversar com você aí o Panko estava meio assustado né molecão ele eu quero levar você pra Bandeirantes FM e eu já sabia o que que era Bandeirantes FM porque eu curtia direto o Black in Love na Band FM da equipe Chic Show que era dona dessa festa também né e de umas festas que eu curtia aí eu fui pro Black in Love ele falou é no outro sábado isso era numa domingueira que eu estava no Neon e eu falei é no outro sábado já aí mano o que que é não pra você cantar um rap lá você pode ir lá que pode cantar um rap aí eu falei então eu vou fazer uma música pro programa aí no meio da semana o moleque é LG não é mano como a molecada de hoje também é rato no bagulho eu escrevi a melô do Black in Love falando da equipe Chic Show coisa e tal isso e aquilo e eu peguei o que como o Chuber Rock era um grande sucesso e tinha instrumental na base eu gostava muito e gosto até hoje eternamente no meu coração eu peguei a instrumental de Chuber Rock onde tinha o o refrão em inglês e criei em cima cheguei na Bandeirantes FM e cantei pela primeira vez na minha vida em uma rádio primeira vez que eu entrei na Bandeirantes Bandeirantes que é da TV Bandeirantes era o mesmo lugar e cantei a melô do Black in Love que eu fiz lá do nada do Black in Love falando da Chic Show nessa que eu cantei aí o depois que a gente terminou o o Luizão tava falando continua continua falando com ele que eu tava falando um pouco batendo papo com a galera aqui é vocês vocês são de onde isso e aquilo aí o Luizão deu toa continua continua a galera tá no telefone elogiando vocês aí beleza dali vem o Milô da Lagartixa no que? o Luizão pegou e teve uma ideia ele falou assim tô com uma ideia gravar um disco gravar um disco desse disco vai ser um lado você que era NG Rap que eu tinha colocado o nome eu mais um um amigo que graças a Deus até hoje tá em vida aí um parceiro que se chama Batista era Naldinho Batista parecia a dupla sertaneja que a gente tem muito orgulho lógico né a forma de falar sertaneja é é apenas brincando grande respeito mas foi respeito além de Gutt também o sertaneja então parecia Naldinho Batista aí falei beleza vamos nessa então é o seguinte o nome NG Rap então nós vamos pôr quatro faixas NG Rap de um lado e quatro faixas do outro lado eu vou ver mais uma galera nesse tempo tinha o Sampa Sampa Crew hoje grande nome na música também que tava também começando mas o Sampa já tinha gravado lá atrás com a Cascatas mas tava mudando sua trajetória indo pra outros caminhos e coisa e tal e o Luizão falou ó nós vamos pôr o Sampa também aí tinha a Tula que também hoje é uma grande cantora ainda tá atual aí na música a Tula também foi convidada juntamente com o Billy o Poo foi também os metralhas do meu amigo Lino Cris Lino Cris do DJ Dree também o Catito poxa além do DJ Kuka que foi o produtor e mais também deixa eu ver o Dimal Dimal que é inclusive o compositor da música dos metralhas que é o rap da abolição então o Luizão teve essa ideia então como ele tava já na ideia de pô agora eu quero gravar umas músicas com você eu falei pô preciso compor aí eu falei peraí mano eu vou pegar aquele agora que eu tô voltando lá no negócio da lagartixa que eu ia pros bailes eu tava lá pando sendo com a galera eu tava lá e via a galera cantando aquele lagartixa na parede lagartixa e era em cima do chuveiroc eu falei então vou gravar em cima dessa base que a gente ia muito essa parada de gravar em cima das bases fazer a levada quase igual dos caras lá fora tinha muito essa parada naquele tempo e aí eu peguei e chuvei rock no rio do meu inglês que não sai nada é só mais ou menos o que a gente sabe aí eu peguei e fiz o que perguntem como foi e sobre o que dizem em nova york o rap e rock e imaginem estando ali em plena nova york eu cantando assim mas saindo com o cara de bom nível social ela é minha namorada irmã do pascual aí a letra toda e eu falei o que que eu vou falar agora a lagartixa na parede a lagartixa na parede já montei a música eu falei opa essa eu já matei falei mano agora preciso fazer outra agora preciso fazer outra preciso fazer outra nas minhas raízes os discos que eu os primeiros discos que eu tive na vida que eu lembro foi bob marley bob marley é aguinaldo timóteo que inclusive faleceu esses dias eu sou um grande fã do aguinaldo eu sou fã da música brasileira da música brega não só da minha linha toda do rap roberto carlos amada amante eu só tenho um caminho que foi um compacto os beatles e teve um disco que veio uma música do erasmo carlos foi minha tia que me deu esses discos aí quando eu era moleque que tinha menos de 10 anos de idade era no estado da bahia com o radiola então o que tem a ver com isso aí tem a ver que eu tinha ouvido uma música que se chama festa de arromba do erasmo carlos e na música era muito interessante uma fita que ele falava cara ele fala vejam só que festa de arromba no salão lembra no jornal de tanta gente confusão e ele falava de uma pá de gente falava do roberto carlos o ilso simonal jet black jacks enfim de uma pá de gente eu falei assim pô mano eu vou fazer um rap também vou fazer outro o erasmo carlos fez a festa de arromba eu vou fazer o rap de arromba e eu fiz aí eu fiz o rap de arromba onde eu falo do do bezerra da silva onde eu falo do da marina do jorge benjó onde eu falo do grupo fundo de quintal onde eu falo de lulu santos onde eu falo de tuber walk de bete white de asley jasper de comody de belly boys de bete carvalho de zeca pagodinho cara foi foi uma tacada tipo da hora eu falei pronto agora eu tô com duas e apresentei isso pro luizão e o luizão falou não perfeito vai ser essas duas mesmo porque a gente tem que dar oportunidade pra outras pessoas também então onde ia ser quatro ia entrar mais dois grupos acabou que virou a coletânea o som nas ruas aí o que que é a grande coisa desse sucesso aí da lagartixa uma das emoções muito 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 grandes que eu tive cara foi quando eu fui na sociedade esportiva palmeiras logo depois que a gente foi no estúdio e gravamos com o dj cuca que foi quem produziu a música e eu tinha ido pro black in love à tarde e à noite eu fui ver a banda zap do roger roger troitman e o pessoal falou hoje vai tocar música lá no no palmeiras e eu tava lá tipo aí cara eu tô no meio da galera normal lá com todo mundo lá embaixo e aí entra o melô da lagartixa essa versão que é a primeira que eu fiz em 1988 aí pra mim foi uma grande uma grande conquista naquele dia mas eu não sabia que ia ser tão grande como graças a deus foi que foi esse disco o som das ruas que tocou no Brasil inteiro tocou tocou demais a gravação do melô da lagartixa fez tanto sucesso que ela era da chic show mas o maior contratante o contratante contratou tanto que foi o William da Zimbábue a Zimbábue que lançou os discos do Racionais não foi Gog? a Zimbábue que lançou Sobrevivendo no Inferno foi fim de semana no parque essas coisas todas enfim que é uma grande gravadora também pra você ver um concorrente saudável lógico da chic show se encantou tanto com esse trabalho do melô da lagartixa que foi o cara que mais me contratou a lagartixa foi tanto sucesso cara eu era direto catando ônibus com a minha mochila com a minha mochila atrás nas costas pegando ônibus pegando metrô indo para vários lugares fazendo show no Brasil inteiro então é isso mais ou menos a história da lagartixa do meu primeiro sucesso a música festiva eu fazia e fiz começando logicamente no melô da lagartixa como eu te falei e no rap de arromba né a música gangsta a questão da mudança apesar que tem uma grande caminhada até chegar nessa música gangsta que de repente algumas pessoas conheçam a partir só só do 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 essa é a lei por exemplo né mas eu já tinha músicas que retratava preconceito desde 1992 e 91 já gravava isso aí então é o seguinte foi uma uma atualização dos assuntos atualização dos assuntos e a questão da necessidade da gente mesmo ver que era uma oportunidade que a gente já estava já que a gente estava sendo ouvido por muitos a gente falou agora é a hora da gente fazer a reclamação a gente já fez a festa agora é a hora da cobrança então a hora da cobrança é agora nessas músicas principalmente nos protestos das letras que a gente fazia como uma música do do preto do gueto que se retrata de um preconceito né mas eu já fazia esse tipo de música desde 1991 em 1991 meu álbum meu primeiro álbum na minha vida na minha história ele se chama menos o irmão chega disso menos o irmão chega disso quer dizer chega de matar as pessoas chega de se matar é a música fala armas e tudo futuramente é matará muita gente gente fina quem é hoje vai virar ladrão no futuro acontecerá o absurdo e você viverá nas drogas e brigando por ela acabará sem sorte totalmente livre para a morte então é uma música que falava de uma série de coisas assim já da violência menos o irmão chegar disso e chegava no refrão onde foi até um sample do Léo Canhoto e Robertinho em que eu falava que a gente sample puxa o revólver nada disso puxa o revólver nada disso onde a gente sampleou pela primeira vez o Bezerra da Silva foi sampleado por um rapper no Brasil que a gente colocou e aí meu irmão puxa o revólver nada disso puxa o revólver e aí malandragem puxa o revólver nada disso depois vem em 92 a música Só Porque Sou Favelado que retratava do preconceito da polícia com as pessoas em especial que era das comunidades das favelas certo e na sequência em 93 eu fiz Humanidade Selvagem que era falando da humanidade ser selvagem e as pessoas até enxergaram que essa mudança minha foi em 97 quando eu cantei pisou na bola porque explodiu geral mas eu já venho isso desde antes então foi uma migração naturalmente não teve uma virada de página foi uma atualização das coisas eu não vou ficar cantando Milô da Lagartixa de 88 gravando a mesma música Milô da Lagartixa o mesmo assunto do Milô da Lagartixa até 2021 como não adianta me cobrarem e aí vai cantar vai fazer um disco novo vai sair outro que nem o Quinto Vigia não não vai sair nunca porque eu não canto a mesma coisa pra mim não interessa cantar os mesmos assuntos a mesma a mesma coisa a mesma música a mesma batida entendeu num disco daqui 10 anos não a gente sempre vai fazendo a evolução do seu trabalho então essa migração não é uma migração ela foi uma atualização das coisas né que estavam acontecendo e da minha necessidade de um momento de falar peraí agora eu quero falar daquilo bom questão da música o Gog tinha me falado também que queria saber pra mim dar um toque sobre a música O Quinto Vigia também pra vocês aí como é que foi feita a música O Quinto Vigia que é um vou descer a parte um dos clássicos também da música do rap brasileiro O Quinto Vigia é baseado numa história real inclusive quando eu fiz a letra da música eu fui na casa do irmão de uma pessoa eu cheguei ô Ninho vem cá eu queria que você ouvisse uma música entra aqui no meu carro tinha um Opala Opala 91 Opala Preto 91 aí ele entrou eu peguei a a fita K7 não foi nem um CD foi uma fita K7 ainda tinha em 2000 é eu coloquei no carro e falei pra ele ouve isso aí aí entrou 10 horas da noite vou sair fora amanhã não demora o sistema é que eu gosto eu tô em cima coitou mano envolvido e três meninos contando a história toda aí vem Aranha Rápido no Gol GTI tá me tirando daqui foi contando várias coisas no qual ele eu falei eu tô falando aí do seu irmão posso lançar essa música? ele falou pode eu falei mano tem certeza ele falou pode o irmão dele tava do outro lado tava tava privado então foi uma música baseada numa história real no qual eu peguei com autorização do irmão dessa pessoa eu gravei e aí acabou virando um uma das músicas do clássico do rap nacional então é isso basicamente isso o comprimido do que eu posso falar as pessoas perguntam também quem produziu né o Quinto Vigia quem foi o produtor musical dessa música né bom é assim galera meus discos eu sempre levo eles praticamente mastigados as ideias já já coloco elas todas em mente pra eu chegar lá isso foi a partir principalmente do do início do meu primeiro disco no primeiro segundo eu não tinha tanto essa essa voz de conduzir metade da música praticamente pra frente não mas depois de um de uns anos da frente sim então eu cheguei com essa música com a com a ideia pra fazer ela esse esse suspenso que tem essa parada aí é o Brasco Trations Brasco Trations que é aquele que canta a música Get Up tem um som que tem uma uma parada muito louca que eu até sampliei coloquei na música no Quinto Vigia Remix aquele começo da música o Quinto Vigia no disco Remix eu me baseei pra fazer essa essa parada de mil graus aí que foi é a introdução do Quinto Vigia assim foi com isso na cabeça eu falei pro pro produtor que nada mais nada menos é do que um um grande amigo que ele era do ele era DJ do grupo Facção Central no tempo né que é o Eric Doze é um cara extremamente responsável muito bom cara que muitas coisas que ele produziu fizeram sucesso hoje ele tá em outro ramo ramo de vídeo mas naquele tempo ele fazia produção e aí ele fez essa produção do do Quinto Vigia junto comigo então o produtor da música do Quinto Vigia é N. Dinaldinho mas é as mãos técnicas o que eu queria que colocasse eu sabia mas as mãos técnicas ali era do Eric Doze esse Eric Doze aí ele ele é um ele tem uma grande importância tanto na minha vida assim a consideração respeito que eu tenho por ele que chegamos eu e a minha esposa o tempo que a gente tava pra escolher o nome do do meu segundo filho que é o Eric eu tenho um filho que se chama Lucas e e meu filho mais novo se chama Eric é a gente ficou como que vai chamar o nosso filho hein a gente foi 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 minha esposa falou Eric o Eric que faz o trabalho lá com você que deu uma força alguma coisa e tal isso e aquilo eu falei é isso mesmo vamos fazer em homenagem a ele e colocamos o nome do meu filho mais novo de Eric em homenagem ao Eric Doze grande produtor ele também é responsável pelas ideias de que eu dei e que nós colocamos em prática do que? da música que até o nome da minha empresa da Preto do Gueto ele também produziu a música Preto do Gueto e ele também produziu junto comigo a música Aquela Mina é Firmeza que é uma música romântica e o Eric Doze também é o produtor da música Essa é a Lei então é um além de um grande amigo eu sou admirador dele é isso que é o nome do Gueto e o nome do Gueto é o nome do Gueto de Gueto